A bruxa fala, 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 bruxa é mala, mala, mala Pra se livrar desse baú Depetivo e do prédio azul Depetivo e do prédio azul Depetivo e do prédio azul Assim de camambona, é a maior brigona Nas cartas, joga a mão, vive em competição Parece um leão, agora de verão Sua distração é se tratar o lagartão A gente rala, 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 bruxa é mala, mala, mala Pra se livrar desse baú Depetivo e do prédio azul Depetivo e do prédio azul Depetivo e do prédio azul